Uau! Seja bem-vindo à nossa live de hoje com o tema que você pediu. E eu tô impressionada como esse tema vem sido votado, votado, votado várias vezes. Aguarde porque o mês de dezembro vem com uma novidade uau pra você que me acompanha aqui. E tema votado? Autoestima. Dicas práticas pra você colocar em ação hoje pra elevar a sua autoestima e a autoestima das pessoas que convivem com você? A autoestima das pessoas que você mais ama? Porque às vezes você até pode estar bem com você mesmo, com a sua autoestima elevada, mas se as pessoas ao seu redor estiverem com a autoestima baixa, acontece algo péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Mas não sou eu que tô dizendo isso não. Opa, tem um pelinho aqui, peraí. Aí, tirei. É uma pesquisadora chamada Virginia Satir. Ela fez 30 anos de pesquisa ligado a relacionamento familiar e ela pegou todo esse dado de pesquisa, transpôs pro universo corporativo e deu o mesmo resultado, onde ela descobriu que se uma pessoa, por exemplo, tem autoestima elevada, tá? Vamos imaginar que eu aqui me relaciono com a Tassiane Agner. Beijo, sua linda. Seja muito bem-vinda. Vou pegar você de exemplo aqui, tá bom? Vamos imaginar que eu trabalho junto com a Tassi. A minha autoestima é baixa. A autoestima da Tassiane é elevada. Então, vamos contar que uma pessoa que tem autoestima elevada vale 1. Quem tem autoestima baixa vale 0. 1 mais 0 dá quanto? Na matemática, 1 mais 0 dá quanto? 1? Não. Na psicologia dá 0. Se você trabalha com uma pessoa que tem autoestima baixa, aquela pessoa que tem autoestima baixa, ela puxa você tão pra baixo, tão pra baixo, que tem o poder de anular a autoestima da relação. Isso vale pro ambiente familiar. Então, imagina aí você tem a sua autoestima elevada, mas o seu cônjuge, a sua esposa, enfim, a pessoa que você convive, que você mais ama, não importa se é esposo ou esposa, se é mãe, se é filho, não importa. Pensa, a pessoa que você mais ama. Você tem autoestima elevada. A pessoa que convive com você tem autoestima baixa. 1 mais 0? 0! Porque a autoestima baixa, ela é tão contamin... Sabe, você não tem um poder de contaminação tão grande que ela puxa a sua autoestima pra baixo. Então, tema de hoje, você votou e eu voltei aqui na live pra falar mais sobre você, o poder da autoestima nos relacionamentos, como elevar a sua e a das pessoas que convivem com você. Então, tá preparada aí? Vou dar várias dicas, anota todas, já entra em ação. Inclusive, se a conexão estiver boa, clica aí na tela, deixa o seu like, manda o seu coração. Se você tá no Facebook e no YouTube, já deixa o seu like. E deixa todas as suas perguntas, todos os seus comentários, porque eu venho. Vira e mexe aqui pra interagir com você. Falando em comentário, Tassiane já compartilhou. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Mariana, seja muito bem-vinda, Mari. Cristiane Galvão, primeira vez em uma da sua live de Brasília. Beijo, Cris, que delícia ter você aqui. Jéssica também tá aqui. Felipe, Liane, Júnior, Igor. Ai, que delícia. Janderson também tá aqui. A Tassi falou, só passei pra dizer que você é a melhor coach, melhor mentora do mundo. E eu tenho muito orgulho de você. Ah, Tassi, obrigada. Gente, hoje eu recebi uma cesta de café da manhã maravilhosa. Dona Tassiane aí que me enviou, ó. Muito obrigada mesmo, eu fiquei emocionada. Mostrei tudo lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, vou deixar o link aqui porque lá eu mostro muito mais. Lá tem dica UAU. Um minutinho curto que eu interajo com você, então corre pro Insta também. Mas vamos lá. Eu separei aqui, tô olhando aqui pra minha colinha do que eu montei pra nossa live de hoje. Primeira coisa que você tem que estar atento à autoestima é que a nossa autoestima, ela é construída ao longo da nossa vida. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que desde quando você tava no útero da sua mãe, você foi recebendo reflexos do ambiente externo e isso foi construindo o jeito que a sua autoestima é hoje. Então, se lá na sua história você teve algum trauma, você sofreu bullying, você foi abandonado, se lá na sua história você se sentia discriminado, se lá quando você era criança você não se sentia aceito pelas pessoas ou as pessoas te humilhavam. Então, tudo isso foi gerando marcas e interfere no jeito que a sua autoestima está hoje, tá? Ou muitas vezes a pessoa, a vida dela é cheia de altos e baixos e ela não entende, parece que isso foge do controle dela, tem a ver com a sua história. E eu como psicóloga posso dizer isso pra você assim, com toda certeza, porque eu já atendi milhares de pessoas no individual, já treinei muito mais do que milhares de pessoas em treinamentos e online também. Então, você tem que estar atento hoje que a sua autoestima, ela é fruto dos reflexos da sua história e frutos dos reflexos atuais. Como é que está a sua vida hoje? Você recebe reflexos o tempo inteiro das pessoas ao seu redor e você também se dá reflexos. Esses reflexos, eles são positivos? Ele eleva a sua autoestima. Eles são negativos? Eles puxam sua autoestima pra baixo. Então, fique atento à qualidade dos reflexos que você recebe e, obviamente, a qualidade dos reflexos que você dá pras pessoas ao seu redor. Agora, óbvio, nós queremos demonstrar amor pras pessoas que nós amamos. Você quer demonstrar? Você não quer que a pessoa que você ama se distancie de você, você quer ela perto de você. Só que, se a sua autoestima estiver baixa, se você estiver cheia de reflexos negativos, como é que você vai dar reflexos positivos pras pessoas ao seu redor? É impossível. O que você precisa fazer? Primeiro cuidar de você pra depois cuidar do outro. Lembra, lembra todos os dias de parar e analisar. Os reflexos que eu estou recebendo, positivo ou negativo? O que eu posso fazer pra mudar isso? Ju Rufino, seja muito bem-vindo. Paulo também tá aqui. A Jéssica compartilhou. Jéssica, muito obrigada. Fabrício também tá aqui, é de Curitiba. Kátia, amo você também, ó. Amor recíproco aqui nessa live. Adriano, Gustavo, que show ter vocês aqui. Lilian também tá aqui. Drei, seu lindão. A Mariana, Tassiane, que show. Vamos lá. Primeira dica é você analisar qual é a qualidade dos reflexos que você recebe. Segunda dica, você pode fazer por você e pelas pessoas ao seu redor é, no meio do dia, fazer pequenos agrados. Imagina o seguinte, você foi até a cozinha pegar um copo d'água aí à noite, você tá lá assistindo Netflix na sua casa, você foi até a cozinha e pegou um copo d'água pra você. Você, sem perguntar, sem falar nada, volta e traz um pra pessoa que tá junto com você na sala. Se ela falar assim pra você, não, mas eu não quero tomar água. Você fala, ah, tudo bem, deixa aí a hora que você quiser, eu já trouxe pra você. Agora, se a pessoa responder pra você com grosteria, ei, pra que você trouxe água lá, pedi? Alerta, seu relacionamento tá precisando de cuidado extremo aí, porque o negócio tá sensível, né? Você fez uma gentileza e o outro devolveu com uma patada. Então, a atenção precisa rever o que você pode fazer pra melhorar esse relacionamento. Mas a dica é, durante o dia, faça pequenos agrados. Mostre pra pessoa que você lembrou dela. Pode ser mandando um recadinho no WhatsApp, pode ser compartilhando algo no Facebook, no Instagram e marcando a pessoa, olha, lembrei de você, isso é algo muito legal. Ou simplesmente você saiu pra ir numa cafeteria tomar um cafezinho e aí você viu um bombom ali, uma bolachinha e você traz pra essa pessoa, o que você tá dizendo? No meio do dia, do nada, eu lembrei de você. Por quê? Porque você é importante pra mim. Só que você não falou isso verbalmente, mas na entrelinha é um reflexo positivo. E esses reflexos de entrelinhas, eles são muito importantes. Por quê? Não é simplesmente você falar. Então, eu chego pra Cris e eu falo assim, vou falar aqui com a Cristiane Aparecida. Eu falo assim, Cris, eu amo você, você é muito especial pra mim. Mas durante o dia eu não faço nada pra mostrar isso pra Cris. Aqui é justamente o contrário. Eu não falei nada, mas o meu comportamento falou por si. Eu simplesmente, quando encontro a Cris, eu falo, olha, eu trouxe essa bolachinha que eu lembrei de você, que você gosta de amêndoa. E na bolachinha tem amêndoa. E eu trouxe pra você. Como é que a Cris vai se sentir? Vai se sentir importante, vai se sentir querida. Toda vez que você promove pra outra pessoa se sentir importante, querida, você eleva a autoestima dela. Então, dica número 1, analise os reflexos. Dica número 2, faça atitudes, tenha atitudes que você lembre da pessoa, faça mimos por você também no meio do dia. Pausa. Falando de relacionamento, você lembra de alguém que você ama muito? Alguém que é muito especial pra você? Já marca aqui o nome dessa pessoa nessa live, compartilha essa live no seu perfil do Facebook, pega o link, compartilha nos grupos do WhatsApp que você participa, porque esse conteúdo vai sim contribuir com todas as pessoas. Como é possível esse conteúdo contribuir com todas as pessoas? Porque todo ser humano tem autoestima. Inclusive, os bichos também têm autoestima. Mas isso aqui é assunto pra um outro dia. Terceira dica. Estar presente. Você está com a pessoa? Esteja com a pessoa. Às vezes você tá ali olhando pra ela, mas sabe, tá viajando na maionese? Tá com um pensamento longe? Esteja presente. É um momento pequeno que você vai fazer uma leitura com o seu filho? Conta aqui pra mim. Quem que tem filho? Sim? Bota aqui nos comentários. Eu tenho filho? Não? Não tenho filhos? E quantos você tem? Um, dois, três? Coloca aqui pra mim nos comentários. Eu quero saber. Quem aqui que tem filho? Deixa eu ver aqui. O Igor falou, olá, Gi, parabéns pelo seu nível. Obrigada, Iver. Obrigada. Meu aniversário foi ontem, gente. 38 aninhos, ó. Flor da idade. Dani, sua linda, seja muito bem-vinda. Obrigada também. Emerson Bean, saudade de você. Rose, conheci você ontem pelo vídeo no YouTube. Ei, Rose! Seja bem-vinda à nossa live. Amei saber disso. Joelma, minha aluna do Efeitual também. Tá aqui, ó. Tem uma galera que é meu aluno aqui do Efeitual presente. Igor, Joelma, várias pessoas. A Tassi. Que maravilha ter vocês aqui junto comigo. A Cris falou que não tem filhos. A Fer tem um. Júnior, dois. Valquiria, uma filha. Adriano, um. Não tem. Felipe, não tem. Sandra, tem. Obrigada, Felipe. Obrigada. A Jéssica não tem. A Cris tem dois filhos lindos. Olha a mãe coruja aí. Pois é, você que tem filhos, quando você for ler uma simples historinha com eles, ou for fazer a oração à noite, esteja presente naquele momento. Tira três minutinhos do seu dia, coloca seu filho ali deitadinho, faça uma massagem nele, faça um cafuné na cabeça. Quando você está verdadeiramente presente, você mostra pro outro que ele é importante, que ele tem valor e autoestima. Vai lá em cima. Quarta dica. Tempo de qualidade. Eu sei que você corre um monte, eu também corro um monte. Todo mundo hoje corre um monte. Mas tenha tempo de qualidade. Não importa quanto tempo. Eu não estou dizendo de quantidade. Eu estou dizendo qualidade. Que tem a ver com a dica anterior de você realmente estar presente. Às vezes não vai ser uma vez por dia. Sei lá, você parar e conversar com a sua mãe, com o seu pai. Mas às vezes é uma vez por semana que você liga e tem uma conversa boa. Quando você faz isso, você alimenta a sua própria autoestima. Por quê? Porque aquela pessoa é importante pra você, porque você a ama e ter um bom relacionamento é saudável. E segundo, você eleva a autoestima dessa pessoa também. Mais uma dica. Dê presentes. Isso mesmo. Presente físico. Pode ser um bombom, pode ser uma bala, pode ser um chiclete, pode ser uma flor. Pode ser igual a Tassiane aqui deu pra mim. Pode ser uma cesta de café da manhã. Presentei as pessoas. Por que que dar presentes é importante? Quando você entrega algo físico pra alguma pessoa, pode ser um bilhetinho, pode ser qualquer coisa. Não estou dizendo de mensagem no WhatsApp. Não estou dizendo de nada virtual, tá bom? Estou dizendo algo físico. Você mostra pra pessoa o quanto ela é importante pra você. Você teve que parar, sair, comprar algo, investir o seu tempo, investir o seu dinheiro. Na entrelinha, o que que você está dizendo? Que essa pessoa é preciosa pra você. Quando você faz isso, óbvio, somado a tudo que você falou antes, você potencializa as suas relações e muito. E não importa se você está bem profissionalmente, está crescendo, está se destacando, está feliz. Mas a sua vida pessoal está ruim, vai interferir. Por que que vai interferir? Não, imagina. Eu sei separar as coisas, não vem com essa não. É um cérebro só, é um coração só, é um estômago só. Você é um ser humano. Por fora você pode até disfarçar, mas por dentro não tem como disfarçar. Então estar bem nas áreas da sua vida, ter essa congruência é importante. E última dica que eu vou fazer, que eu quero falar pra você aqui hoje é faça tudo isso por você mesmo. Faça tudo isso por você mesmo. Não adianta você fazer pelo outro se você estiver vazio. Vai ser de fora. Vai ser casca. Você tem que fazer de dentro pra fora. Então faça tudo isso por você. Joelma, obrigada. Deu aqui os parabéns. A Verônica também, que delícia. Cris também, obrigada, gente. Obrigada mesmo. E aí eu tenho uma pergunta aqui pra gente começar a afunilar e encerrar essa live. De todas essas dicas, reflexos, lembrar no meio do dia, estar presente, tempo de qualidade, dar presentes e fazer por você. Qual dessas seis você falou? Bom, Gi, foi pra mim. Essa daqui foi pra mim. Parece que eu tinha que estar aqui hoje conectada com você ouvindo isso porque isso foi pra mim. Qual dessas seis? Coloca aqui pra mim nos comentários. E se você ainda não faz parte da minha lista de transmissão no WhatsApp, eu vou colocar o número aqui abaixo nos comentários. Me manda um oi, coloca ali vim da live, coloca o seu nome completo que eu já vou te adicionar nos meus contatos porque amanhã cedinho o meu pessoal aí, o au do WhatsApp, vai receber uma mensagem especial minha só quem tá no WhatsApp. Não vou mostrar no Instagram, não vou mostrar no Face, nem no YouTube, só no WhatsApp. Você não faz parte ainda? Então tá aqui o número. Manda um oi pra mim, manda seu nome completo que amanhã você vai receber essa mensagem. Combinado? E aí, quero saber qual foi a que mais contribuiu. Deixa eu ver. A Tassi falou, quando entrega algo, demonstra gratidão, reconhecimento. Ah, Tassi, você é uau. Joelma, parabéns, Gi. Obrigada, Joelma. Obrigada mesmo. Olha, gente, a Verônica é de Rondônia, gente. Que chovão, vamos essa internet por causa disso? Deixa eu ver aqui, ó. A Cris falou que o que mais tocou pra ela foi fazer por mim. Juliana Franco, seja bem-vindo. Ó, tá aí o número do WhatsApp pra você me mandar seu oi. E eu tô muito feliz por compartilhar todo esse conhecimento com vocês. Aguarde, em breve vem uma novidade uau pra você aí, tá bom? E quem fica sabendo em primeira mão é a galera que tá comigo no WhatsApp. Beijos, fique com Deus. E eu te beijo no WhatsApp. Tchau. Tchau.